Tchau, gente. Estou indo para o cinema. Cinema de novo, minha filha? Ué, mãe, o que tem? Eu pago meia no ingresso. Tchau. Tchau, gente. E você? Vai viajar de novo? E o que tem, meu filho? Eu só pago meia no hotel. Viaja mais, melhor idade. Agora pagando meia nos hotéis. Uma iniciativa do Ministério do Turismo para você curtir a melhor idade viajando com mais conforto e economia. Acesse nosso site e confira os hotéis credenciados. Ministério do Turismo. Brasil, um país de todos.